E aí gente, esse é o novo projetinho, tá? Da... Do fogão a lenha na lata de tinta Essa primeira marcação É onde vai ser uma entrada de ar Vai ser por baixo Aqui nessa outra marcação Aonde vai ser posto a lenha, né? Lenha, carvão, vai ser aqui E... Aqui vai ser a boca, né? Só que eu vou estar cortando Esse fundo, eu poderia até deixar esse fundo aqui Mas eu vou estar cortando ele Pra estar mudando Galera, tudo que você vai fazer Você tem que ter ferramenta Eu aqui estou sem ferramenta Estou com facão Com a... Aquela faquinha menor Que é a faquinha de serrinha que eu tirei os dentes Né? No esmeril E o martelo Só que o legal pra fazer isso aqui Pra ficar bem Um serviço bem feito mesmo É você ter literalmente uma esmerilhadeira Ou um alicate Tem um alicate também que corta super bem Agora, a ferramenta que eu estou aqui É uma ferramenta que não é... Vamos te dizer que não é pra ser utilizada, né? Mas vamos tentar fazer aí e ficar legal Não vou estar filmando pra vocês fazendo Porque eu não tenho tripé E só tá eu aqui no momento Mas eu vou... Mostrando pra vocês passo a passo Sai, cachorra Olha só, pessoal Já estou cortando aqui Só falta cortar esse lado ali Aqui é onde vai ser... A... A entrada de ar Vai ser por baixo, como eu falei A cachorra está deixando eu filmar, galera Olha, como eu falei com vocês Você não ter material... Adequado pra fazer o trabalho Dá nisso Olha só Aquela faquinha... De serrinha que eu falei com vocês Já soltou do cabo E o corte em si, pessoal Não fica perfeito Como vocês podem ver Aqui já deu uma rebarba Mas vai ficar assim Mas estou conseguindo Batendo o martelo, né? E cortando Não tem segredo Você pode estar fazendo aí Que vai dar super certo Tá? Cortando essa aqui Já vou cortar aquela ali também E já trago pra vocês aí o resultado De como vai estar esse corte aí Uma das primeiras partes já foi concluída A abertura da entrada de ar Onde vai ser colocada a lenha Como vocês podem ver Está um pouco de trabalho de fazer com a faca Se for uma faca boa e com cabo, pessoal Você faz rápido Mas a minha aqui Como vocês viram aí, está ruim Agora falta retirar essa parte de cima E eu vou estar lavando ela também Eu vou estar colocando concreto Aqui tem 3 centímetros 3 ou 4 centímetros Deixa eu conferir aqui Tem 3 centímetros aqui Então eu vou estar colocando 3 centímetros de massa Aqui, né? Primeira camada Aí vou estar colocando Ou um papelão Ou um pedacinho de madeira Que não tem problema Vou colocar uma gradezinha em cima E está continuando com massa pra cima Vai ser esse processo aí Tá bom? Vou mostrar pra vocês aí Como que vai ficar Sem a parte de cima Já, ó Já está cortada Do jeito que eu quero Né? Agora Como eu falei Anteriormente aí Agora eu vou estar lavando ela Né? Porque Está colocando Massa Então Eu acho que eu não vou desenformar ela Vou deixar porque Você pode estar desenformando ela Da lata Mas eu acredito que eu vou deixar ela na lata Vou só Colocar a massa pra ficar mais resistente Mas acredito que vai ficar na própria lata Com o tempo a lata vai acabar E o concreto, né? A massa em si Vai estar aí Normal Intacta Tá bom? E é isso aí E vamos que vamos O resultado vai ficar bom aí Se Deus quiser Pessoal A massa já está pronta Aqui eu usei Um balde de areia Mais da metade Um pouquinho de cimento E coloquei também É açúcar Também Um pouco de açúcar Agora eu vou estar preenchendo aqui E infelizmente eu não posso Estar filmando E mostrando pra vocês Mas vou filmando de acordo aí Passo a passo Aí pessoal Já está em processo Falta ainda Fazer o acabamento Encher o restante aqui Enchendo Tando pronto Eu vou mostrar pra vocês Tá? Mas por enquanto Tá nessa fase aí É Aqui eu coloquei um papelão Como vocês podem ver Aqui embaixo Eu coloquei duas madeirinhas Do lado Coloquei papelão também Vamos ver se esse negócio Vai dar certo Tchau Tchau